Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos pôr alguma sepa pra lavar. Vou começar pôr um lençol aqui no tanquinho. Geralmente, quando eu tô com um pouco de pressa ou eu quero economizar, eu geralmente pôr roupa pra bater no tanquinho. Gente, deixa aí nos comentários. Se você tem tanquinho, você gosta de lavar roupa no tanquinho. E aqui é uma dúvida de frio. E agora eu só volto a pegar um beijamim porque a tomada do tanquinho não vai entrar nesse daqui. Só um momento. Bom, eu não sei nem mais pra que lado eu tava filmando. Não sei se era pra isso ou se era pro outro. Mas, enfim. Eu nunca me lembro qual lado eu tô levando. Eu vou levar ele aqui na tomada. Se a tomada também me desse ajuda. Prontinho. Já acabou de tirar a cor. Acabei de desligar ele. Eu não botei no sabão. Vou pôr agora. Vou usar esse ariel aqui. Gente, o cheiro dele é muito bom. Claro que você nem tá tão cheio assim, filho. Nossa, o tanquinho é maravilhoso pra ficar levando a boca. Vou dar um pouquinho antes. E aí, sim! vou ligar aqui a água para ver se é falta de água, que eu tenho certeza que não é, porque ele está sobrando água fazendo a água, que eu tenho certeza que não é e porque eu estou pegando água, que eu tenho certeza que é uma e-mail e eu vou pegar lá e eu vou pegar água por cima e aliviar, que eu tenho certeza que não é, porque eu preciso Um pouco mais de sabão, porque eu tô sentindo que tá faltando sabão. Vamos supor que essa calça cair aqui dentro. Ops, caí. Vamos ver se ela vai aguentar. O turbilhonador dela gira muito rápido. O problema é que eu acho que às vezes ela acaba enganando as roupas. O turbilhonador dela gira muito rápido. O turbilhonador dela gira muito bem. Vamos lá. Vamos lá, vamos deixar ele se virar um pouquinho aí. O único ruim é que o timer dele não está automático. Se eu deixar ele aqui, ele vai ficar batendo até não querer mais. Enfim.